Música Ministro do STJ afasta a exigência de coabitação e aplica a lei Maria da Penha para crime cometido contra a empregada doméstica pelo neto da patroa. O ministro Sebastião Rei Júnior restabeleceu sentença que condenou um homem pelo crime de atentado violento ao pudor, que hoje é caracterizado como delito de estupro praticado contra a empregada doméstica que trabalhava na casa da avó dele. O Tribunal de Justiça de Goiás, na análise de revisão criminal, entendeu que a vara especializada em violência doméstica não seria competente para julgar o caso e anulou a sentença que condenava o homem. Para a corte estadual, como o neto não morava na casa da avó, não seria aplicável a lei Maria da Penha, que prevê a competência da vara especializada para crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas ao analisar o caso no STJ, o ministro relator Sebastião Rei Júnior explicou que o fato de o réu não morar na residência não afasta a aplicação desta lei, porque o que é exigido é um nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente, gerada pelo convívio doméstico. Ao restabelecer a sentença, o relator ressaltou o parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que, considerando a existência de relação hierárquica e de hipossuficiência da vítima, não há dúvidas de que o caso é de violência doméstica contra a mulher. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho